Ladies and gentlemen, boys and girls, finalmente, o momento que nós estávamos aguardando, há uma semana e meia, mais ou menos duas semanas, chegou. Dude, o nosso mapa tá pronto. Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, é, eu nem acredito nisso, mas o nosso mapa tá pronto, moleque. Oh my gosh! E a gente vai dar uma entrada nele juntos agora pela primeira vez. E se você tá na dúvida, ah Patri, você teve muita gente, contratou uma equipe, foi muita caramba, foram milhões de dólares investidos nesse mapa? Não! Eu literalmente peguei essas mãos aqui, que dão vários HS nos games, e criei o mapa do zero, sem saber absolutamente nada. Basicamente, nas últimas duas semanas eu fiquei fazendo mapa, fazendo mapa, vejo mapa, faço vídeo, faço live, como, mapa, 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 durmo, acordo, mapa, 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 gravo vídeo, mapa, 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 durmo, no outro dia, mapa, 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 grava vídeo, come, faz live, grava, grava, mapa, e foi isso, essa foi minha rotina durante duas semanas. Não é um mapa muito, tipo, polêmico, caraca, a gente vai na lua, Fortnite 5.0, não. Eu já tenho falado isso pra vocês já todas as vezes que eu falei do mapa, mapa simples, mapa tranquilo, mapa que normalmente eu jogo com vocês aqui e ali. Então não esperem nada mirabolante, como eu venho falando pra vocês. E pra não falar que eu fiz totalmente sozinho, não, eu não fiz totalmente sozinho. A Lauren me ajudou também, ela aprendeu tudo do zero junto comigo, então eu lia coisa, ela lia coisa, ela ia me falando ali, me ajudando, em algumas coisas que eu tinha ideia. E ontem a gente teve um help também do Clepito, que tinha um negócio lá que não tava dando certo direito, e ele já tinha passado por isso. Ele deu aquele help com aquela cabeça gigante que ele tem também, mano. A minha é maior, mas a dele é grande pra caraca. Só antes de eu entrar no mapa, o código dele tá ali em cima, não acredito. A gente tem um código de mapa, galera, você acredita nisso, mano? Um código de mapa, velho. Oh my God! Então se você quiser entrar, ele já deve tá on agora, pra você entrar. E a gente tem surpresa. Você quer ganhar um passe de graça, ou uma skin, alguma coisa? Ah, vem com nós, irmão, vem com nós. Ladies and gentlemen, here we are. Esse é o nosso mapa de Red vs Blue. Um mapa bem tranquilo, mais casual. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham são mais casuais. E sim! O mapa tem a XP da boa, moleque! Aquela XP suculenta! Só de você entrar no mapa aqui e jogar, você já vai ganhar aquela XP insana. Eu ainda tô pensando em maneiras de conseguir deixar o boneco meio que a FK aqui dentro, e você mesmo assim ganhar XP. Se você não sabe, você pode pegar até 400 mil de XP jogando aqui no mapa. Jogar Criativo 2.0, você tem essa XP insana. Bom, mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui em como é que tá o mapa. Olha isso. Essa daqui é a base do time azul. Olha como é que tá o esquema. Tem alguns itens aqui. E isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui. Os itens que a gente tem pra selecionar. É... O item do roleplay que tá aqui atrás. Que tá aqui a... Tô me engano... Midas. Boomerang. Tem aqui o glider aqui atrás. Isso tudo... Eu vou querer o feedback de vocês. Pra se a gente altera alguma coisa ou não. Até mesmo as curas, eu pensei... Cara, tem tanta... Tanta... Deixa eu mostrar o mapa primeiro. Calma, já falo. Pera. Olha aqui como é que tá o negócio. Tem aquele duto safado aqui em cima. Pra gente fazer o roleplay. Bala. Ele é conectado com o time do outro lado. Se a gente olhar aqui, o duto ele leva aqui pro outro lado. Mas tem uns esquemas ali maneiros pra ser feito. Tem a parte da base aqui. Desse ladinho aqui que você consegue dar uma olhada. Aqui daquelas snipadas daqui de longe e tudo mais. Dá pra vocês explorarem. Tem uma decoraçãozinha pirata aqui que eu fiz, né? Os piratas, né? Tinha que ter alguma coisa de pirata aí. Meus queridos amigos piratas. Eu tenho que chamar eles pra jogar com a gente até, mano. A decoração é tipo assim. Ela tá insana, né? É uma decoraçãozinha maneira. E a base tem três saídas aqui. E olha como é que tá aqui fora. Olha isso, mano. Caraca, moleque. O mapa tá bonito, velho. O mapa tá bem bonito, mano. Nossa senhora. As subidas. Smoothie. Ó, cara. O cara sobe e smoothie. Desce aqui, ó. Desce e smoothie, mano. O mapa tá, moleque, liso. Você anda de um lado pro outro aqui. Vai ter quase nada que vai incomodar a sua mira. Sabe quando você tá jogando aqui assim que você trava aqui num bolinho de areia. Que assim que fica, tipo, sobe a mira e desce. Te trava enquanto você tá rotacionando os negócios. Não tem. Eu tentei eliminar tudo isso. E mesmo assim manter, tipo, umas elevações diferenciadas no mapa. Aqui no meio você consegue ficar pontuando. Até coloquei um negocinho aqui, ó. Pra te mostrar. Olha lá. Barulhinho. Da pontuação. O time pontuando, moleque. Pra você pontuar pro seu time, irmão. Mas tá aí, time. Olha ali. Como é que tá? O que a gente tem ali em cima, velho? Tem uns easter eggs espalhados por aí. Eu já vou falar pra vocês de uma surpresa. Calma. Olha aí. Olha que irado, velho. Isso aqui é a base, tá? As bases não são clonadas uma da outra. Tipo, o interior é. Mas aqui em volta não tá clonado, tá? Ele tá um pouco diferente um do outro. Aqui do outro lado a gente tem o polvo. Ali a gente tem a cabeça da ursa. Aquele lado lá tá diferente desse lado daqui, né? Tem umas curas espalhadas por aí, como vocês podem ver. Ué, a outra cura dali de cima sumiu? Ah não, tá lá em cima. Ah tá, que susto. Já tava bugado, mano. E aqui tá a base vermelha que eu não consigo entrar. Mas ela é basicamente a mesma coisa da outra, né, mano? É bem parecida. Tem uns negócios aqui atrás. Aí você leva um daninho aqui, irmão. Você quer ficar aqui camperando os caras? Sai fora, mano. Ficar camperando os malucos. E aqui atrás, basicamente a mesma coisa. E eu deixei o território aqui pra você poder correr aqui. E poder usar esses locais aqui em volta também. Se você quer ficar atirando de longe aqui, usando um cover... Sei lá, vocês vão inventar o que vocês vão fazer dentro do mapa. Uma coisa, cara, que eu tive que fazer aqui... Eu conheço vocês. É, você mesmo que tá aí. Eu conheço como vocês pensam o que vocês fazem. Eu tentei blindar esse mapa de uma maneira que vocês não têm ideia. Tipo, cada coisinha que tá aqui, cada centímetro... Tá pra vocês não bugarem o mapa de maneira absurda. Vocês são piciados, mano. Se deixar, vocês vão ficar dentro da base do inimigo campando os caras lá dentro. Então eu tive que fazer uns esquemas aqui. Subir em telhado. Essas coisas tudo. Eu não vou nem falar pra não dar muita ideia pra vocês. Mas pensa numa dificuldade que foi, cara. Pra fazer os negócios aqui rodarem liso. Ao ponto de vocês minimizar os bugs que vocês vão achar. Porque vocês vão achar... Inclusive, eu encorajo o que vocês achem, tá? Se vocês acharem, por favor, fala pra mim que eu vou tentar mexer e corrigir da melhor maneira possível. Com certeza, a gente vai ter um bugzinho em algum lugar ou outro, tá ligado? Mas eu tentei minimizar ao máximo. Olha lá eles ali do outro lado. Eu tinha que pegar uma sniper pra vocês poderem ver, mano. Olha ali o que tem ali do outro lado. Olha aquilo, mano. Olha os bonequinhos. Eles estão só olhando o vício. Olha o vício. Comendo solto aqui. Vocês sentando a bala um no outro. Olha lá. Eles estão olhando ali. Tem um que tá feliz e o outro que tá chocado. Com a treta que tá rolando dentro do duto. Porque o duto tem uma passagem ali, ó. Pra você poder ter um ângulo aqui pro meio, tá ligado? Só que o meio tem essas paradinhas aqui pra você se esconder um pouco, ó. Você consegue se esconder aqui no meio um pouquinho e tal. Cara, foi muito divertido de fazer. Eu mal vejo a hora de ver vocês jogando, cara. Se puder clipar coisa, pode clipar, cara. Me marca. Me marca no Twitter, mano. Se tiver vídeo jogando no mapa também, pode me mandar, cara. Eu quero dar uma olhada. Eu quero ver. Eu vou passar esses dias aí olhando. Tô louco pra ver, cara. Tô louco. Vocês não têm ideia. Eu juro pra vocês, eu fiquei muito tempo tentando polir o mapa o máximo pra ele sair o mais redondo possível. E também, eu juro pra vocês, eu perdi muito tempo tentando fazer o mapa embugável. Mas vocês vão bugar. Eu sei que vocês vão bugar, cara. Mas por que vocês vão fazer isso comigo, cara? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do visual do mapa em si? Eu tentei não botar muita coisa, mas também não deixar muito vazio e não deixar muito igual. Pra vocês conseguirem ter uma visão aqui, ter um cover. Esses covers aqui, eu fiquei olhando eles, tá ligado? Eu entrava no mapa, vinha, analisava ele pra ver a altura, pra não ficar muito roubado aqui, mas também não muito vulnerável. Tem uma parte mais vulnerável quando for passar pra lá. Aqui não ficar muito vulnerável na hora de passar, tem isso daqui, tá ligado? Então tem cada detalhezinho. Eu pensei como eu estivesse jogando no jogo e o que seria justo e o que seria muito roubado de se ter dentro do jogo. Então eu fui minimizando. Até mesmo a seleção de itens que a gente tem, as curas, essas coisas foram tudo pensadas pra fazer um negócio de ficar legal. Então se vocês puderem jogar, eu vou ficar muito feliz, velho. Se tiver tipo... Eu juro pra vocês. Se tiver tipo 200 pessoas jogando, 100 pessoas jogando o mapa, eu vou ficar feliz demais. E eu vou fazer live, tá? Hoje mesmo, 6 horas da noite, eu já vou estar ao vivo já. Quando der umas 7, 7 e pouquinho, eu vou entrar no mapa com vocês pra gente jogar. Vou jogar ao vivo. Então se você estiver lá na live, vai poder cair junto comigo também. Vou trazer um vídeo também, só não vai dar pra trazer amanhã jogando no mapa. E tem uma coisa, você que tá assistindo até agora. Existe nesse mapa, escondido, duas ursas rosas. Igual a essa que tá aqui embaixo. Ali, ela ali. Ela é assim, ó. Dá pra ver ela aqui agora. Eu coloquei ela aqui só pra mostrar pra vocês. Mas ela é dessa maneira. E as duas estão escondidas em algum canto aqui. E as primeiras 5 pessoas que acharem ela e me marcarem no Twitter, eu preciso enxergar o seu boneco ali, tá? Me marca no Twitter com o seu nick dentro do jogo. Eu vou adicionar na conta Patronoel e vou te mandar ou passe ou pelo menos uma skin de 800 V-Bucks que tiver lá na loja. E como eu sempre faço com vocês, a skin mais feia que tiver na loja. Tô brincando. Eu vou escolher uma legal. Se você não sabe qual é o meu Twitter, ele é arroba patriota. E eu vou fazer uma coisa. Depois que as primeiras 5 pessoas me marcarem, vai ter um post meu lá no Twitter. Meu último tweet vai ser, já acharam todas as ursas. Eu quero ver quanto tempo demora pra vocês acharem isso. E você que tá trabalhando, que tá vendo esse vídeo mais tarde, pode deixar que eu vou fazer em live também coisa assim. Eu vou dar oportunidade pra vocês também, que são mais velhos aí, que eu sei que tem muitos de vocês que me acompanham mais à noite. Então, boa caçada pra vocês. E aqui, ó. Tem uma visão de cima do mapa, ó. Vocês podem ver aí, ó. Talvez ajude vocês. Talvez não ajude. Olha aí como é que ele tá. Mano, eu tô muito feliz com esse mapa, tu não tem ideia, velho. Ele tá muito bonito, velho. Eu achei ele bonito. Talvez daqui a um tempo, quando eu aprender a mexer melhor, ele não fique... Não seja tão legal assim. Mas é o primeiro mapa e pra mim ele tá bem legal. Ah, eu tô voando aqui. Essa aqui é a ferramenta de fazer mapa, tá? A nova Criativo 2.0. Eu não vejo a hora, galera, de ver vocês jogando. Vocês não têm ideia, mano. Nossa senhora, cara. Eu fiquei... Ai, mano. Eu tô louco pra ver os comentários desse vídeo aqui também, cara. E, galera, por favor, se você achar zoado, pode falar. Se você achar que deveria ter uma outra coisa, pode falar. Se você gostar, pode falar também, tá? Pode ser sincero, por favor. E aqui dentro do duto, cara, você consegue andar, tá ligado? Mas aqui você tem que andar agachado. E aí você consegue subir, mano. Olha lá na parte mais alta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de baixo, aqui de cima, quer dizer... Olha lá. Consegue dar bala ali, mano. Ah, moleque. E consegue acessar também a base dos inimigos aqui de cima, né? Eu tenho certeza que esse duto aqui vai ser a maluquice total, cara. Vai ser a treta desenfreada dentro do duto. Vai ser maluquice total. E aqui, ó. Tá a base do inimigo. Não dá pra tu marcar aqui, mas... Quem sabe eles não tenham os itens ali também que possam tirar as pessoas que estão aqui em volta. Cara, e os itens é ilimitado. A gente pode ir mexendo aqui conforme, mano, for necessário. Esse vídeo vai acabar ficando muito longo se eu for ficar brincando aqui com vocês, cara. Cada detalhezinho, mano, que eu fiz. Caraca, velho. Ai, que alívio, cara, vocês poderem ver isso, mano. Vocês não têm ideia. Eu tô louco pra fazer umas... Mexer no mapa. Eu quero fazer uma live com vocês. Abrir isso daqui. Falar, galera, o que vocês acham que deveria ser legal da gente colocar aqui dentro? Não só um item assim, sim. Mas algum objeto que tenha dentro do jogo que vocês queiram ver. Até a pontezinha safada aqui, secret, ó. Que eu fiz. Botei aqui assim pra poder atirar daqui de cima também. Então eu quero, tipo... Ah, pô, seria legal se tivesse, sei lá, mano. Um coqueiro no meio do mapa. Ou qualquer coisa. Durante a live a gente mexe nisso. Ou até mesmo nos comentários daqui. Então, gentlemen and ladies, usa o código da ilha aí. Entra nela. Dá uma jogada. Diz aí. Eu tomara que esse mapa fique bem, velho. Que vá lá e a galera goste, irmão. Tomara que as pessoas gostem. Mas, principalmente, tomara que vocês gostem. Independente do mapa fazer sucesso ou não. Eu fiz ele com muito carinho pra vocês. Pra gente poder dar uma brincada. Eu sei que muitos de vocês jogam Red vs Blue. Muitos mesmo. Principalmente pra pegar uma XP violenta. E sim, você pode entrar no modo privado dentro do mapa. Pegar o código. Entrar no modo privado dentro dele. Deixar o boneco parado aqui. Só mexer ele a cada 10 minutos. Por aí, 5 minutos. Eu não sei quanto é que é o tempo certo. E você vai ganhar a XP, tá? Você vai sair do mapa. Vai passar, tipo, uma meia hora, assim. E vai vir a pancada de XP. Eu sei disso. Porque eu fiz isso. Eu tinha tanta coisa pra falar com vocês, cara. Que eu já esqueci. Eu já esqueci de tudo, cara. Eu tô aqui. Tô animado. Tô ansioso. Então, é isso. Eu acho que é isso mesmo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô ansioso pra ler os comentários de vocês. Não vou nem dormir direito. Mais uma vez, o código do mapa tá ali em cima. Tá aí embaixo na descrição também, se vocês quiserem entrar. A gente se vê dentro daqui. A gente se vê dentro desse mapa. E também a gente se vê hoje, mais tarde, na live. Jogando aqui no mapa, tigadinha. E no final de semana também, eu vou jogar. Eu vou ficar caindo aqui dentro do mapa. De vez em quando, eu vou dar de cara com vocês aqui. Você sabe qual é a regra, né? Não vale atirar em mim. Se você me ver ali, não vale me matar, tá? Eu sou um jovem inocente. E I'm sorry, se o mapa quebrar do nada, vocês descobririam algum bug muito louco. Mas eu vou tentar arrumar o mais rápido possível. Mano, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Gostou do mapa? Deixa o like, irmão. Deu trabalho pra caraca pra fazer, mano. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Qual o mapa que você quer que eu faça? Do quê? Nada mirabolante, por favor. Se inscreve no canal, se não é inscrito, não perdeu nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho